Na educação, não é um benefício a inclusão escolar somente para os PCDs ou somente para os atípicos. É um benefício para todos, sobretudo para os típicos, os ditos ou considerados típicos, porque vão aprender, e tem que ser muito cedo, e aprender desde cedo a conviver com a diferença, com uma outra maneira de ser, de sentir e de pensar. Então, a educação é esse local propício para esse encontro da diversidade, para essa experiência coletiva de você respeitar o outro, de você seres quem você és, e acho que essa é a grande chave.